Eu sou destaque de duas escolas de samba, sempre estilei, sempre brinquei, então eu sou uma pessoa do carnaval. E como eu sou bem-vindo dos brilhos e trabalho na noite, eu já sou carnaval o ano inteiro. Então carnaval significa tudo pra mim. Vamos brincar, vamos pular, vamos sambar, mas com moderação e com cuidado. Sabendo brincar e usando camisinha, carnaval vai terminar tudo bem, pra todos, pra todas. Vamos brincar!